A Seropédica não tem praia, mas há mais ou menos 40 minutos a gente chega aqui na Praia Grande, em Vila Muriquí, Fica em Mangaratiba E, bom, aqui a praia costuma ser um pouco mais vazia, ou pelo menos era pra ser A gente resolveu vir numa segunda-feira de carnaval, achando que, pô, por ser segunda-feira, mesmo sendo feriadão, ia dar pra fugir um pouco Mas logo quando a gente tava chegando, eu vi que o trânsito tava um pouco complicado Só que assim, tem praias que eu prefiro mais do que essa, claro, só que essa é uma das mais perto que tem E as outras que eu curto fazer, tem que fazer uma trilha bem puxada Às vezes assim, a do Perigoso, por exemplo, é uma que eu quero mostrar depois pra vocês É uma praia que geralmente leva ali uns 30 a 40 minutos de trilha, acho que 30 minutos de trilha A Praia do Meio, logo depois, dá uns 40 minutos de trilha Mas eu ainda vou mostrar pra vocês como hoje, caramba, deve estar refletindo muito minha pele no vídeo, cara Foi mal, eu tô muito tempo sem pegar praia, acho que desde Ilha Grande que eu tô sem pegar praia, isso já tem mais de um ano Mas, enfim, vou mostrar um pouquinho aqui da praia pra vocês, vai ser mais um passeiozinho rápido mesmo Que hoje foi a primeira vez que meu sobrinho veio pra curtir praia na vida E achei legal a gente fazer isso logo porque, também porque tava difícil achar um dia que não tava chovendo, né E tomara que hoje, o céu tá azulzinho e tal, mas já tem umas nuvens que tão se formando pra lá Tomara que hoje não tenha problema com chuva também Essa praia fica do lado de uma linha de trem, aliás, essa linha de trem é que passa lá em Seropédica Até pensei da gente pular no trem de cargo e vir pra cá, né Mas, enfim, vou curtir a praia um pouquinho, ainda não mergulhei, a galera já tá lá mergulhando A gente pegou um espacinho aqui mesmo, o mato tá um tanto alto, dá pra ver aqui A gente pegou um espacinho aqui mesmo embaixo de uma árvore E a praia tá bem cheia, mas dá ainda pra curtir Do lado de cá ainda tem areia vazia aqui, areia mais grossa, não é aquela areia branquinha, enfim Mas, é legalzinho E aí Ui! Ai! 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 Bom, agora na hora do almoço a gente saiu para, eu vim buscar cerveja, mas enfim, teve um pessoal lá que foi comprar quentinha, encontrou por 20 reais aqui no restaurante E eu vi que as opções aqui para uma opção de praia, está num preço até legal, porque geralmente a galera sabe que é bem mais caro em geral Aí eu vim buscar cerveja aqui, lá naquele restaurante estava mais caro, mas um pouquinho um quiosque que é esse daqui Que estava 3 latão, 3 latões, vamos tentar concordar aí com o Portugas, 3 latões por 18 E 6 reais cada, eu achei no preço bem legal, Antártica, Brahma ou Império nesse valor Ela tem Heineken também, mas era mais caro, nem perguntei o valor, peguei Império Eu gosto da Império daqui, não sei como é que é galera de outros estados aí, geralmente cada região tem uma marca que acaba sendo melhor Eu até tomo Brahma, eu tomo Antártica também, não tomo Skol aqui de jeito nenhum, Skol aqui no Rio de Janeiro é horrível Pelo menos essa é a minha opinião e a gente está levando o Império Paramos um pouquinho então, se vocês quiserem almoçar então tem lugar para almoçar Eu trouxe as nossas farofadas aqui e a gente vai farofar lá mesmo Seguinte, aqui essa praia ela é perto de Seropédica, acho que é bem legal para você vir De Uber, deu 50 reais, eu não vim de Uber, eu vim com meus amigos de carro e minha esposa veio de Uber com a minha sogra, com a minha cunhada, com o meu sobrinho Primeira vez que meu sobrinho veio para a água, então veio para a praia e tal e ficou super contente Mas os preços basicamente são esses, 50 reais para você vir de Uber para cá E de carro, pelo que eu entendi, ele gastou mais ou menos uns 3 litros para vir para cá, talvez um pouquinho mais Então com a gasolina aí a 5 reais, deu mais ou menos 15 conto para chegar aqui 15 reais Só que chegando aqui, hoje foi um dia típico Essa é a segunda vez que eu venho na praia, que eu venho a essa praia Mas da outra vez que eu vim para cá, foi num domingo de verão e não estava cheio, estava muito vazio Por isso que eu escolhi, pô, vamos para lá, deve estar mais vazio E tá, beleza né, como eu mostrei já para vocês, até que não está uma praia da zona sul Porque essa praia é um pouco distante e tal, distante né, ali do Rio de Janeiro e tal, daquele movimento Mas, tá bem cheio E isso também repercutiu aqui na cidade né, tipo, não tem lugar para estacionar Aí os estacionamentos pagos estavam cobrando 40 reais para estacionar A gente encontrou um lá para dentro, 20 reais para estacionar Então ficou tipo 35 reais para vir para cá No caso, mais volta vai ficar 60 reais Se você vier com o próprio carro Se você, deu tipo, convertendo em quilômetro Deu mais ou menos 35 quilômetros, tá, de 34 quilômetros de seropédica para cá Mas se você estiver vindo de Uber, aí vai ser mais ou menos isso 50 reais para ir, 50 reais para voltar, 100 conto Dá para ir de ônibus? Dá Eu nunca vim, mas teria que, saindo, estou falando de seropédica, tá Teria que sair de seropédica para Itaguaí E de Itaguaí você pegaria um ônibus que passaria aqui Eu não sei exatamente onde deixa, mas aqui é essa vilazinha muito pequena Então não vai ficar longe da praia Eu imagino que seja bem perto mesmo para vocês poderem vir e atravessar o resto a pé A praia, a água, é gelada? Eu gostei da água, eu gostei, mas... Porque as águas aqui do Rio geralmente são bem mais geladas, né Então aqui não é tão gelada assim E isso é legal Mas não se compara Eu acho que depois que eu conheci as praias do Ceará E do Rio Grande do Norte Do Nordeste, acho que como um todo ali Eu meio que fiquei um pouco mais assim... Acho que enjoado com praia, cara Aí eu fico assim, eu olho, até curto, mas eu, pô... Mas não é aquela praia de Geri, né Aliás, eu devia ter feito o vlog de lá Porque na época eu não tinha o canal ainda Mas eu pretendo voltar É um destino que eu deixo aí para quem conseguir Porque também não é barato Para quem conseguir ir lá Vale muito a pena Para mim foi o melhor destino em relação à praia que eu já fui Claro, eu não conheci a Lagoas ainda A Lagoas também acho que vai ser outra boa surpresa Eu vou dar mais um mergulho Mas... Primeiro eu gostaria de agradecer a galera A gente já está com 1.200 inscritos Eu vi hoje, bateu 1.200 hoje Eu não produzo vídeo há... Sei lá quantos meses Eu tenho pouquíssimos vídeos no canal E a galera tem abraçado bastante isso aí Então eu vou tentar produzir mais vídeos Eu sei que a galera já me pediu Lá para a cidade Pediu para eu conhecer Conhecer e mostrar, né O... Como que chama, cara? O negócio lá de cachaça? O alambique que tem em cenopédica Eu quero também mostrar para vocês o casarão Quero mostrar o erva doce Erva doce é um lugar que eu sempre almoço lá na rural É tipo... Quase que diariamente quando eu estou trabalhando lá, né No caso Eu vou lá almoçar E... É um lugarzinho que eu quero mostrar para vocês E tem alguns destinos Algumas coisinhas que eu quero mostrar para vocês ali De cenopédica E para você que curte uma aventura Você ainda pode conferir a opção da praia De passeio de banana boat A gente pagou 10 reais ali Já era no final do dia Já estava quase chovendo Enfim O preço pode variar um pouco Mas você pode mergulhar em alto mar Tomar muita água na cara E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Para não perder nenhum vídeo Além disso Se quiser acompanhar a gente também no Instagram Onde eu não posto nada Mas sempre peço para vocês me seguirem E segue lá Valeu Até a próxima Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí